Doze sinais que o universo dá, que você deve deixar ir. É natural querermos manter o que temos, especialmente se já nos acostumamos com isso. Segurar por segurar, no entanto, pode impedir o crescimento pessoal e profissional. Permanecer em um relacionamento difícil, porque a vida de solteiro é aterrorizante, ou aparecer no trabalho, mesmo que pareça um trabalho sem saída. Há um tempo para segurar, e um tempo para deixar ir. Saber exatamente quando devemos deixar ir é complicado. Ler a situação errada pode levar ao arrependimento, e a uma oportunidade perdida. Tome seu tempo e fique atento a esses treze sinais, de que o universo está lhe dizendo para deixar ir. 1. Você não sente felicidade há algum tempo. Entrar para a entrevista, ser aceito e entrar no escritório pela primeira vez, pode ser uma experiência emocionante. É um daqueles momentos em que as emoções, e a satisfação estão em alta, por um tempo. Esse sentimento inicial de felicidade, só pode durar por muito tempo. À medida que os dias, semanas, meses, talvez até anos passam, precisa haver algo para manter seu ânimo. Caso contrário, os dias se arrastarão por muito tempo. Se de repente você começar a se perguntar, quando foi a última vez que foi feliz, quase parecerá uma experiência sóbria. É um momento de clareza, como acordar de um estupor. Se você começar a olhar em volta, e perguntar por que não está sentindo a mesma sensação, que sentiu naquele primeiro dia, pode ser que o universo esteja lhe dizendo algo. 2. A vida diária começa a se tornar estressante. Quando estamos engajados e comprometidos com um trabalho que acreditamos gostar, pode ser fácil resistir às tempestades de estresse. O filósofo alemão Nietzsche, disse que aquele que tem um porquê de viver, pode suportar quase um qualquer, como. Quando entendemos nosso propósito com algo, não nos preocupamos com as pequenas coisas. Mas à medida que a torrente de tarefas diárias, decisões urgentes e burocracia começam a se acumular, isso pode levar você a se sentir esgotado. Se as coisas que não eram um grande problema antes começarem a incomodá-lo, e causar-lhe dores mentais, isso pode ser um sinal, para dar um passo atrás, e se concentrar no motivo pelo qual você está fazendo isso em primeiro lugar. É o universo questionando a autenticidade de sua dedicação e crença. 3. Espera-se que você seja alguém que não é, relacionamentos e nossa carreira muitas vezes tem seus próprios desafios, que farão exigências que estão além da nossa zona de conforto. É nesses momentos que o verdadeiro crescimento pode acontecer. No entanto, também é uma maneira do universo pedir, que você olhe para dentro. Ele vai pedir para você confrontar quem você acredita que é, e o que você representa. Se o seu parceiro começar a pedir, para você mudar seu comportamento, para se adequar a ele, ou sua posição no trabalho começar lentamente a mudar de forma para algo, que você sabe que é algo que você não fará, é o universo dizendo, que isso pode não ser o caminho certo, em que você está agora. 4. As pessoas continuam quebrando sua confiança. Quando você está totalmente convencido de uma pessoa ou trabalho, pode ser difícil considerar objetivamente os contras inerentes, e tudo tem pelo menos um pró e um contra. Mas como você gosta tanto disso, você ignora e continua perseverando com sua rotina diária com essa pessoa ou trabalho, não importa o quão tóxico possa ser. Seu carinho pela pessoa ou trabalho define suas expectativas sobre eles. Você espera que eles de alguma forma lhe deem algo de volta, seja amor correspondido ou benefícios confiáveis. Mas, você percebe que eles continuam ficando aquém de suas expectativas. Eles continuam derrubando você. Isso pode começar a prejudicar seu senso de confiança, o que é um sinal, para reavaliar por que você está se segurando. 5. Você começa a ficar frustrado com as pequenas coisas. Muitas vezes tentamos forçar as pessoas e as coisas em nossa vida se conformarem com nossa ideia do que é ideal. O aperto pode ser muito forte, no entanto, uma obsessão começa a se formar. Quando detalhes aparentemente pequenos, começam a dar nervos em você, isso pode significar que você está ficando muito envolvido, com o que está fazendo. O que antes era um inconveniente aparentemente menor começa a se tornar a causa de noites agitadas, pode haver algo errado. O universo pode estar pedindo que você, se questione, perguntando se vale a pena virar e jogar. 6. Você sente que precisa ficar? Muitas vezes, fazemos as coisas por um sentimento de obrigação por alguém. Permanecemos em um emprego, porque fomos selecionados pelos superiores, e devemos prestar nosso respeito, como forma de gratidão por eles terem feito isso por nós. O que antes era uma maneira de agradecer pode se transformar na causa raiz do seu estresse. O fato é que ninguém pode forçá-lo a fazer nada. Você pode mostrar sua gratidão, e ainda lembrar de cuidar de si mesmo. Se o seu trabalho, está afetando sua saúde física, emocional e mental, é o universo tentando soar o alarme. Está lhe dizendo para olhar para o que o trabalho realmente significa para você, e por que você está sofrendo em primeiro lugar. 7. Seu sono é interrompido. O sono é o momento, em que nossos corpos se recuperam das provações do dia. É uma chance de deixar seus músculos liberarem sua tensão, para reabastecer sua força para o dia seguinte. No entanto, tudo isso não pode acontecer, se sua mente estiver a 160 km por hora. O que está mantendo você acordado à noite? O que está em seu coração, e sua mente que não está permitindo, que você feche os olhos que você tanto precisa? É uma relação problemática? O projeto que era uma paixão que está virando outro trabalho? Nesses momentos de silêncio, enquanto você está deitado na cama, preste atenção em quais pensamentos passam pela sua mente. Quais sentimentos surgem, sem nenhum gatilho externo, e para onde sua mente se dirige? O universo pode estar lhe dizendo. Ei, preste atenção nisso. 8. Você é sempre aquele que faz os sacrifícios. Relacionamentos saudáveis devem ser vias de mão dupla. Deve haver um entendimento mútuo entre os indivíduos, e ambos devem estar dispostos a se comprometer. Se você está em um relacionamento, em que o único que está se comprometendo é você, isso é uma grande bandeira vermelha. É o universo lhe dizendo, que essa pessoa pode não ser quem você pensa, e que você deveria dar um passo para trás. 9. Você sente que fez o seu melhor, mas nada mudou. Uma das únicas coisas na vida, que podemos controlar é o nosso esforço. Se nosso trabalho é recebido com elogios ou insultos não depende de nós, é uma questão do que podemos fazer com o que temos. É por isso que, se você já está exercendo tudo, o que tem em seu trabalho, mas ainda está aquém, é um sinal claro do universo dizendo, para você procurar outro caminho. 10. Você se sente mais ansioso agora. Seu compromisso pode levar a mais estresse, e até ansiedade, se você não tomar cuidado com isso. Você começa a temer a segunda-feira de manhã. Mais uma semana no calor extenuante do trabalho. Ou você tem que ficar olhando por cima do ombro para o seu parceiro. Este é um sinal, de que algo simplesmente não está funcionando, e que você pode precisar deixar ir. 11. Seus sonhos não o excitam mais. Quando você começa qualquer coisa, um relacionamento, um emprego, um negócio, o caminho à sua frente é pavimentado com possibilidades. Sua mente pode correr com, e cis. Mas, à medida que você continua, você pode começar a ver, que os sonhos e objetivos, que você estabeleceu para si, mesmo se tornaram uma tarefa quase impossível, uma que não o motiva mais. Você pensa sobre o que tem, e para onde isso pode levar, e fica insensível à riqueza de possibilidades que podem ser realizadas. Este pode ser um sinal do universo, que lhe diz que o que você está fazendo agora pode não ser o caminho ideal para você. 12. Algo não parece certo. É aquele pressentimento que você tem, quando entra no escritório pela manhã. É a conversa menos entusiasmante e repetitiva, que você está tendo com seu parceiro. No fundo da sua mente, você pode estar pensando, que há algo errado acontecendo aqui. Pode incomodar você. Quando nossas mentes encontram um problema, não param até encontrar uma solução. O universo pode ter mostrado esse problema para ajudá-lo a pensar novamente em suas decisões. Não há nada de errado em deixar ir, quando você acredita que realmente é a sua melhor decisão. É melhor não deixar, que o orgulho ou o ego, impeçam de chegar a uma conclusão objetiva sobre seu próprio destino. Quando você decide ficar por muito tempo, isso pode revelar o quão ruim você é com seu parceiro ou empresa. Às vezes, você nunca sabe realmente, o que tem até continuar segurando. O cofundador da Nike, Pio Knigget, tinha um ditado. Fale rápido. Pois se você falhar e desistir rápido, ainda terá tempo para buscar outro relacionamento ou emprego em sua vida. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.